E a gente finge que não vê, a gente só fala dele do passado, pensa que morreu. Coitadinha do Bronco, a gente fica triste, assim. E ele fica pensando, é claro, é claro, isso é uma brincadeira. Você vai embora, não fica perto de mim, lindo, com esta cara de... Me esquece de se assustar, o que a gente faz? A gente puxa a brincadeira até a brincadeira dar certo, claro. Mas até quando? Até que a situação dá, depois a gente vai ver a Vitor Norte. Olha, eu já tô ouvindo ele cantando por aí, vamos começar a brincadeira logo. Vem cá, 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 vem cá. Eu já tô morto de fome, você sabe que... Sabe que eu fiquei uma hora parado ali no ponto do ônibus, não aguentava mais de fome. Mas que borrasca que eu peguei na pescaria. Eu vou dizer uma coisa, se eu trago aquele bagre hoje aqui, pra casa, né, fica uma semana sem precisar comprar carne. O bagre é daqui, não sei nem onde, nem onde eu sei. Mas, o Pipa, hoje eu vou pra você. Eu peguei, cheguei, cheguei, o... Antes da isca cair, o peixão saiu e... Aí eu puxava pra cá, ele puxava pra lá, ele vinha pra cá e eu sigo lá, o peixe suando todo. E eu puxava pra cá, três horas brigando com ele. E puxa daqui, ele fala, canaia, é no pé. E ele puxa pra cá, puxa pra lá. Uma hora, eu olhei pra cara dele, olhou pra minha cara, eu olhei bem pro fundo dos olhos dele e falei... Empate! Aí eu cortei, eu só deixei lá, porque o homem brigou, viu? O homem brigou. Uma vida é essa, tu com uma fome louca. Ainda bem que aqui tem comida. É, não é? Malandrão. Como é que é, o malandro? Pronto. Comida, comida, comida. Eu preparei um altarzinho pra ele, senhor. Olha que beleza. Sabe que às vezes eu sinto uma saudade. O que é que vai se fazer agora? Nada pode se fazer agora. Nada pode se fazer. A vida é assim mesmo. Um dia a gente está vivo, o dia seguinte a pessoa está morta. Quando eu penso que amanhã é a missa do sétimo dia, eu começo a chorar de novo. Helena. Mas que que é, Helena? Tá ficando tudo louco aqui? Helena. Helena não chora. Daqui a pouquinho a gente volta com mais risos, com os reis do riso para você. Até já. A falta que eu sinto dele é uma coisa incrível. É verdade. Sabe que o mais engraçado é que às vezes eu tenho certeza que ele está aqui, bem juntinho da gente, e que a gente não consegue ver. É verdade. A casa ainda está emprenhada do mau cheiro dele. É verdade. Isso ficou. Indubiamente. Por que que está com o mau cheiro aqui? Indubiamente. Enfim. Miss Bom. Pois não, senhor. A senhora quer fazer um favor para mim? A senhora que foi tão bondosa, neste dia de tristeza. A senhora pode subir até o quarto do falecido Bronco. Não chora, hein? Mas como falecido? E pegar... E pegar, dona... Dona Miss Bom. Pegar os últimos pertences dele. Por favor, sim? Seu Otelo, eu vou confessar uma coisa. Eu até que já estava me acostumando com o senhor Bronco. Já. Mas não... Não... Ah, bom. Helena, é uma tristeza. Ai, que horror. Eu não sei o que eu vou fazer. Não pode fazer nada. Ok. Podemos esquecer de ir no cemitério. Isso sim, Helena. É isso, meu amor. Daqui a pouco, eu vou levar umas flores para o túmulo do Bronco. Isso. Pé de pato, mangalô três vezes, que é isso? Isola. Mas como? Será que eu morri mesmo? É melhor, Helena, fazer uma coisa. Levar umas flores e um pouquinho daquela cachaçinha que ele gostava tanto. Te lembra, Helena? Te lembra? Ele não passava o dia sem aquela cachaçinha. Coitado. Era tão bonzinho. Jovem. Bom. Embora ele usasse tudo que era meu, mas o que é que vai fazer? A gente perdoa tudo, Helena. É uma tristeza. Faz-se uma semana que ele mora. Amanhã. Seu Terno. Sim. Isso foi tudo que restou do falecido. Muito obrigado. Olha a meia dele. Olha a meia dele, Helena. Olha as coisas dele, Helena. Vem aqui. Macou. Macou. Helena, é só isso, Helena. Mas não, é só isso. Sabe por quê, Helena? Não enxovar a vontade. Porque afinal de contas... Ele só usava as minhas coisas. Juro. Só as minhas coisas. Isso só que era dele. Senhor Terno, e o que é que a gente vai fazer com isso agora? Bem, você dá para um pobre, não? Não, Helena. Você está louca. Imagina dar isso para um pobre. Pobre, pobre. Você xingar a família toda. Faz uma coisa. Não, e o que é que a gente faz com isso? Joga isso fora. Joga fora. Pro italiano, miserável. Joga fora. Como ele esbanja as coisas que não é dele. Não? Ele não tinha nada. Joga tudo na lata do lixo, Miss Bom. Vou usar todos os seus ternos. Coitado. Não! Ele ainda está aqui. Ainda sendo. Ainda assim. Como ele era boninho. Ainda tem aquele bafo. Aquele bafo de cebola. É uma coisa de... Eu me sinto triste. Eu fico muito triste com isso. Triste, com isso. Você também está triste. Também você passou noite e noite perto daquele cadáver. Cadáver fedorento. Coitado. Ele morreu tão jovem. Eu sinto uma falta dele, mãe. Será que eu posso ficar com o quarto dele? Sim, acho que pode. Claro, meu filho. Opa, que legal. É, canaí. Já quer aproveitar, não? Claro, claro que pode. Pode ficar com o quarto dele, Miss Bom. Coitado. Coitado do meu irmão. Meu Deus do céu. Mas, enfim, a vida continua, não é? É verdade. A senhora agora falou bem, como diz aquele velho provérbio chinês. Morreu, morreu. Antes ele do que eu. É, você também. Chineses. Gordon. Chineses. Gordon. É chineses, este provérbio. Já que a vida continua, você vai para a cozinha agora limpar os talheres com Mrs. Bond. Pois não. Eu vou aproveitar para descansar um pouco. Bom, eu vou aproveitar e vou fazer a mudança do meu quarto. Vai, mulher. Que vergonha. Helena, eu também vou lá em cima com você um pouco, porque eu me sinto assim tão cansado. Desde o dia do enterro, que eu tive o descolocamento do disco aqui. É melhor ir lá em cima. Vamos mudar o disco lá em cima. Opa, a coelha. Vai aqui. Será que eu morri mesmo? Mas se eu morri... A pessoa... Disseram que... Quando o sujeito morre... O espírito volta... Para a casa onde ele estava toda hora... Ele começa a falar... E os parentes não vêem... E ele quer... Ele não aceita a situação... E ele quer ficar ali. A gente fica aqui... Porque se eu morri, eu morri do quê? A gente fica aqui, ele assim, fazer barulho. Porque eu vim aqui em cima, porque eu tenho a certeza que ele vai discar para alguém... Para ter a confirmação que ele está morto. Então, quando ele discar, a gente intercepta aqui de cima... Só para ver o que ele diz. Coitado, coitado. Você sabe que ele está acreditando mesmo que ele está morto? Você é maldade, hein? E você não acha brincadeira boa? Não é engraçado. Fica de óleo, quando ele discarga, você morre. Mas do que eu morri, meu Deus? Dá descante. Já sei, eu vou ligar para o médico... Vou fingir que eu sou pepino trapo... Vem que ele não está. Eu já fico sabendo... Parece que ele pegou o telefone. Acho que sim. Mas como? Já começam os porcos funcionando? Está discando. Mas quem fala? Olha o que está falando, hein? Alô? Para onde é que o senhor está falando? Mas eu... Ele não... Ele não... É uma confusão. Confusão, caramba! Alô? Eu quero falar com o doutor Fernando. É daqui mesmo, do consultório do doutor Fernando. Mas sim, 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 sim. Mas eu quero falar com o doutor Fernando. O senhor está falando com ele mesmo. Ok? O que quer falar? Escuta, doutor Fernando. Sim. Mas aqui, que parla, é o pepino trapo que fala. Doutor, eu queria falar a respeito. Quieta, Helena. Helena, eu queria falar a respeito do meu cunhado, o Carlos Bronco. Sim, sim, pode dizer. O Carlos Bronco? Ah, coitado dele. Tão jovem. Alô, doutor. Fala mais rápido que eu não estou ouvindo. Coitado dele. Tão jovem. Hã? Tão jovem! Tão jovem, ele? Então eu morri mesmo. Alô? Mas, então, que situação, não? Quer dizer que ele morreu mesmo, né? Bem, eu acho que sim, sabe? Ele está enterrado há mais de uma semana. Há mais de uma semana, né? É, é. Porque aqui a turma está numa dúvida da família. Está numa dúvida. Quer saber do que que ele morreu, sabe como é que é? Mas, como de que morreu? Então o senhor não sabe, senhor pepino? Mas sim, 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 sim. Eu sei. Mas a gente quer saber da opinião de um médico. Está entendendo? Eu já dei tudo por escrito. Ele morreu de indigestão. Foi arrabado. Hã? Alô? Alô? O que foi que o senhor disse, hein? Hã? O que foi que o senhor disse? É, não, eu estou... Eu estou só pensando, viu, doutor? Só pensando. Ah, ótimo. Obrigado. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer pelo senhor? Reza três pais nossos e quatro ave-maria. Não. Funcional, tira, tira. Mas agora, eu queria saber onde é que está o índio que aquele pai de santo disse que me protege. Ah, que fria danada. Eu gosto de enfrentar agora. Estou morto. O que eu vou fazer? Irmão! Hã? Onde é que vocês estão, irmão? Ouço vozes? Vai, irmão, responde, irmão. Irmão? É você, mana? Está com a voz grossa, está resfriada? Está brinca, irmão. Eu sou aquele que veio te buscar para o espaço. Vem te buscar para o espaço. Não, não, obrigado. Está bom aqui. Sai das trevas, irmão. Hã? Sai da onde? Das trevas, irmão. Eu nem sabia que tinham apagado a luz, viu? Não é isso, irmão. Hã? Eu falo das trevas profundas. Quê? Você tem que tomar o caminho da verdade. E deixa aqui no caminho das mentirinhas, vai. Não, irmão. Chegou a tua. Dá licença. Dá licença. Infinito, dá licença. Mas quem está trabalhando? É o São Sebastião? Quem é? Irmão, chegou a tua hora, irmão. Sim. Irmão. Olha aqui, ô. Ô, moço, não sei. Olha. Não dá pra mim. Será que o relógio não está muito adiantado, não? O relógio do destino atrasa bem adiantado. É. Chega de conversa. Vem comigo, irmão. Olha, vai indo que eu vou já já. Viu? Impossível. É. Se eu me deixar, você cairá no caminho das trevas. Olha aqui, ô. Então, deixa eu fazer uns negócios aqui. Você vem buscar depois, tá? Tá certo, irmão. Eu tenho que enfrentar. Tô morto, tô morto. Tá acabado. Como é bom. É sério, levar umas flores. Essa é a voz do seu irmãozinho? Mas claro que estou com saudade, mas você sabe que isso é impossível. Desculpa, impossível, eu também. Embora eu me brigava sempre com ele, eu estou com uma certa razão. Eu gostaria de ouvir a voz dele mais uma vez. Mas como? Isso não pode. Não dá certo. Não tem jeito. Porque eu gostaria de ouvir a voz dele outra vez. Só se ele tivesse gravado um disco quando ela era vivo. Quando ela era... Mas você... Vem aqui. Será que não compreende? Você não sabe o que eu estou dizendo? Vira, você é do além. Você não sabe que a Miss Bond tem forças mediúnicas. Ela tem forças... Correge, não sei essa palavra. É mesmo? Ela tem forças mediúnicas, então podemos pedir pra ela se ela pode chamar através do jurandir, ou a alma do bronco pra falar através do nosso... Claro, claro. Vamos chamá-la de preta. Mrs. Bond, pardon. Mrs. Bond, pardon. Ai, é capaz de dar certo. Você vai ver. Que coisa genial. A senhora chamou? Mrs. Bond, eu vou lhe pedir um grande favor. Nós queríamos aproveitar as suas qualidades mediúnicas para falar com o bronco. Seria possível? Isso é muito fácil, dona Helena. Ah, sim? Muito fácil. Devemos primeiro sentar todos em volta da mesa. Isso, vamos lá. Então a senhora nos orienta, porque nós não sabemos como é que está. Bom, com licença, então. Até daqui a pouco, você sabe? Você vai. Eu me lembrei que eu tenho que lavar o carro do seu hotel lá fora. O que foi, ó? Esse tem medo que eu dou uma bronca nele. E agora, o que você faz? Todo mundo com a mão espalmada em cima dela. Pronto. Assim? Sim. Espalmada. E agora é preciso muita concentração. Sim. Porque eu vou primeiro me comunicar com o Jurandir para ele abrir a porta. Vê se está livre ou está ocupado no negócio aí. Todos concentrados. Que ramal, hein? Concentre-se, seu hotelo. Estou concentrado, seu hotelo. Jurandir. Vem, Jurandir. Vem, Jurandir. Vem, Jurandir. Vem, Jurandir. Vem, você está entre amigos. Pronto. Ele chegou. Não. Ele está ali. Não. Ele está ali. Não. Ele está ali. Ai, paraca. Jurandir, como vai, meu bem? Este está mais morto que eu. Você vai bem, Jurandir. Eu preciso que você diga alguma coisa. Nós precisamos da sua ajuda. Seu hotelo quer que você traga o seu bronco, o falecido bronco, aqui, para que ele possa conversar com ele, Jurandir. Pode ser? O que é que ele falou? Como? Ele está na sala? Não. E você está com a mão no ombro dele? Eu não vou dar. Jurandir, vamos pedir a você que faça com que ele entenda o seu hotelo. Faça com que ele possa conversar. Pode? Seu hotelo. Quem quiser falar? Já está tudo pronto. A ligação está feita? Já. O senhor pode conversar com ele. Obrigada, Jurandir. Muito obrigada. É para cobrar lá, hein? Bronco? Bronco, você está aí? Sim, Pipa. Sim, Pipa. Respondeu. Você está me ouvindo? Estou. Estou ouvindo, Bronco. E como estão as coisas por aí? Cambio. As coisas aqui estão mais pra cá do que pra lá. Escuta uma coisa, Bronco. Como é que você está achando as coisas por aí em geral? Bom, aqui, sábado e domingo é mais ou menos agora. Durante a semana é muito morto. Ah, é. E você, você, querido Bronco, não está estranhando? Não, não. Todo mundo já me conhece aqui, sem problemas. Mas como se conhece? Você não sabe nada disso. Você nunca morreu antes. Nunca morri? É claro. Mano. Pocotá. Fala quem fui eu no Rio das Mortes. Parece que foi ontem. É. Conta só do baile dos fantasmas. Mas é possível que até depois de morto você não para com esse negócio e manda a poder contar? Bronco. Bronco. Fala, mana. Ai, Bronco. Você não pode imaginar a saudade que eu estou sentindo de você. É. Se você quiser, eu posso passar o fim de semana aí. Não, não vai passar coisa nenhuma não. Aqui. Você está pensando que a minha casa agora é hotel de fantasmas? Não, não. Estou só perguntando. Bronco. O que foi, Bronco? Passou alguma coisa em cima do meu aeroporto? E você, Soco? Fala, tio. Como é que vai indo? Está tudo bom, tio. É só eu vou ficar com o seu quarto. Canainha. Escuta, Bronco. Hã? Você sabe que o dia depois que você morreu, chegou um telegrama de solidariedade assinado Coronel Terrier, da legião estrangeira. Mas será que eu sou legionário mesmo e não sabia isso? E sabe outra coisa, Bronco? Nós agora somos ricos, muito ricos, graças a você. Graças a mim? Bom, eu te explico, Bronco. Aconteceu que o governo descobriu que naquele teu terreno do Mato Grosso tinha petróleo. Então vai pagar o terreno um dinheirão, todo pra nós. Tinha petróleo? É. Logo vi que aquela água preta não era suor de urubu. Bronco. Bom, a conversa está muito boa, Bronco. Mas nós precisamos agora parar essa ligação, porque senão a gente gasta muito. E também porque Miss Bond está muito cansado. Até logo, Bronco. Ligue você qualquer dia. Estaremos sempre aqui. Obrigada, Miss Bond. E antes de mais nada, espero não desliga, senhorita. Alô, um momentinho. Bronco. Oh. Ternáquia. Bronco. Muito obrigada, Miss Bond. A senhora deve estar muito cansada, não é? Um pouquinho, Dona Helena, um pouquinho. Mas as suas ordens. Estarei sempre às suas ordens. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Vamos levantar. Estou... Otelo, meu querido. Dá uma... Vou levar umas flores no túmulo do Bronco. Eu vou com a senhora, mãe. Eu vou nesta também. Meu filho... Flores de plástico, ouviu? Você vai comigo, sim. Vai para ficar um pouco perto do lugar onde seu tio ficará por toda a eternidade. Ah, não vou, não. Pois eles me tampam lá dentro, não me deixam sair mais. Se você é jovem, eu vou com a senhora para prestar a minha última homenagem ao seu Bronco. Vamos, Miss Bond, vamos e presta antes que fique tarde demais. Tchau. Até logo, Pedro. Cuidado, Adaeli. Perder um irmão assim não é brincadeira. Mas, afinal de contas, agora, que o Bronco morreu, me vejo livre desse vagabundo. Vagabundo, não. Vagabundo, não. Vagabundo, não. Vagabundo, eu me vejo livre. Graças a Deus, agora posso ficar em casa sossegado. Gostando da minha casa, sozinho. Graças a Deus, agora me vejo livre desse explorador. Até que, enfim. Explorador, não. Ah, costeletero. Está ventando muito hoje, hein? Ventando. Olha que vento. Eu não tenho seu nome embora. Que tem de melhor que beber como é na flor. Pode entrar. Aqui é a casa do senhor Otelo Trapo? É a casa dele. É o senhor? Não, é aquele senhor careca. Careca e atua. O senhor Otelo Trapo? O senhor Otelo Trapo, aqui tem uma intimação. Faça favor, diga. Aqui tem uma intimação que o senhor ia até a central de polícia. A central de polícia pra quem? Tem uma queixa lá contra o senhor que ontem, às seis horas da tarde, o senhor bateu numa caminhonete na Avenida Rio Branco. Eu? É o senhor. Mas se discute, meu irmão, pelo amor de Deus, não fui eu. Digito nenhum, não dei batida nenhuma. Ah, isso é com o delegado. Você vai lá e fala com o doutor Colese lá. Não, 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 não. Não tem delegado possíssima nenhuma. Eu, ontem às seis horas, eu não passei digito nenhum na Avenida Rio Branco. Ah, então o senhor passa lá e prova que não passou. Mas como é? É claro que eu passo lá e provo, mas eu não dei batida nenhuma. Tem... O que é isso? Aqui está a intimação. O senhor vai lá, velho. Vai lá, velho. Isso. Mas como eu vou lá, velho? Eu não dei batida nenhuma. Vai, tem que for um engano de chato. O senhor pode provar que o senhor não passou por lá pela Avenida Rio Branco? Mas claro que eu posso provar. Ontem, às seis horas da tarde, eu estava com o Bronco. Ah, bom, graças a Deus, né, seu Bronco? Não tem problema. De maneira que você pode provar. Sabe por quê? Ontem, justamente, nós fomos jogar sinuca. Ele sempre me convida para jogar sinuca. Mas eu nunca quis ir jogar sinuca. De repente, eu disse, vamos jogar sinuca. E eu parecia que eu estava prevendo que acontecesse uma coisa dessas. O senhor foi. Que forou, seu Bronco. Cuidado, ele foi com o senhor, hein, seu Bronco? Ainda bem. Vamos, Bronco, vamos. Vamos fazer tudo isso. Assim vai dar tudo certo. Errado. Como errado? Digo assim, vai dar tudo certo. O que vai dar certo? Faz uma semana que eu estou morto. Qual é a semana que você está morto? Ah, vamos fazer esse negócio de morar e brincadeira. Ah, você acreditou? Isso é uma brincadeira que a gente fazia na Itália. Vamos, vamos, Bronco. Vamos, me levo até a delegacia para fazer a proposta aqui. Ele acreditou o negócio de morar. Eu só não entendo uma coisa. O que? Como é que você tendo um cunhado morto na tua casa, você dá risada aí. Ah, por isso, tio. Não está morto, então a gente teria brincadeira. Vamos, que você está vivo. É, mas vocês me convenceram. Me convenceram ao quê? Estou morto. Aí, Bronco, vai. Isso é brincadeira. Vamos, vamos, vamos embora. Se não a gente atrasa, o delegado... É, mas... Defunto não assina a declaração. Nós vivemos num mundo de paz. Ah, é? Já compreendi tudo. Nós não... Miscuímos... Não miscuímos. Com os problemas terrenos. Então está certo, Bronco. Então se você quer ter a gentileza de vir comigo para assinar esta declaração, eu vou te dar o meu terno de xanko, aquele azul blue night. Estou morto, estou morto. Te dá uma dúzia de gravatas italianas. Vamos embora, vamos. Estou morto. Vou te dar aquele sapato de cromo alemão, aquele do Spinelli, vamos. Estou morto. Vou te dar 150 contos, está certo? Ressuscitei. Faz o cheque. É possível uma coisa dessa. Enquanto isso, você faz o favor de me escrever uma declaração. Antes me dá o cheque e depois uma caneta. É a mesma coisa. Aqui tem a caneta. Faz o favor de escrever a declaração. Não, me dá o cheque, por favor. O cheque... Dê um momento, cheque, vou assinar. Você escreva a declaração. Se não, eu não escrevo. Claro. É uma questão assim de a gente ter uma certa garantia. Cuidado com N na frente do CR. Não pode te dar em cheque, vou te dar em dinheiro mesmo. Vamos. E dê a mala. Está aqui. Está aqui, pronto. Vamos. Assina a declaração. Não, primeiro o dinheiro. Assina a declaração. Vamos. Então, com uma mão, o dinheiro que eu vou dar a declaração. Eu, as drogas condicionais, eu declaro... Mas é, mas é uma vergonha. Eu sei, eu não sou... Não, é uma... É, não sou. Onde? É uma vergonha vocês querendo me pregar um susto aqui, né? Às 18 horas. Estava... E ainda me deram um susto mesmo, porque falaram que o governo achou lá petróleo. O governo... Me deram um susto tremendo. É, porque você acreditava que o governo achou. É, você acreditava que o governo achou. E eu não fiquei contente, não, porque me deixou preocupado. Sim. Eu estou lá com aquela criação toda. Mas criação de quem? Criação de quem naquela porcaria de cento por quatro? Criação de gato. E gato angorá, eles pagam mais caro, porque dá repique no são. Bum, bum. Pronto. Muito obrigado. Agora, muito bem, esse eu... Muito bem, esse eu gosto. Justamente você também patuando com o negócio, não? Foi brincadeira, senhor. Fazendo meu artarzinho ali, não? É uma homenagem, o senhor desculpa. Eu te perdoo, porque você é uma criança. Muito obrigado. Você é singelo, você é infantil, você é inocente. Agora, da próxima vez, dou-lhe um castigo e papo no meio da orelha, que te arrebenta os tímpanos. Aqui, arrebenta os tímpanos. Não, deixa ele, vai. Você não tem que se meter ali. Chega agora. Agora, vamos parar com essa brincadeira. Você, agora, você... Não, não. Como não? Vamos continuar fingindo. Mas não vamos continuar fingindo o que eu disse mais nenhum. Vamos continuar fingindo. Não vai, não. Porque eu quero gozar os outros. Que outros? Você não vai gozar ninguém. Você, então eu vou lá para o delegado, que é mentira, que é sinê. Olha, você não vai fazer isso. Eu quero fingir com os outros. Quero gozar. Vocês não me gozar até agora. Tá certo. Vocês fingem que eu estou morto, vocês não estão me vendo. Tá, mas vamos acabar isso logo. Tá certo. Dona Helena, você chegou? Tá certo. Então você faça o que você bem entender. Tá certo? Quero continuar fingindo. Olha, a Dona Helena foi lá. Meu amor, será possível? Você deixa sempre a porta da garagem fechada. Eu tive que dar uma bruta volta para guardar o carro. Mas você passou por aqui, foi lá embaixo. Mas cara, eu tinha que abrir a porta da garagem para depois entrar com o carro lá dentro. Sim, entrou com o carro, pronto. Mas por que você tanto discute aqui sozinho, nessa sala? Eu não posso entender. Eu não estou discutindo coisa nenhuma. Eu estava... Ai, eu tenho. Eu estou tão triste. Você não pode imaginar como eu chorei quando deixei as flores no túmulo do Bronco. Tá, mas não exagera, Helena. Não exagera, vai. O hotelo, é verdade sim. Eu tive que segurar a Dona Helena porque ela estava desmaiando de emoção. Eu também fiquei com tanta pena do tio Bronco. Eu nunca mais tiro... Você vai ter penado daqui a pouco. Eu juro que eu não tiro luto nunca mais. Eu andarei sempre de preto. Ela não tira luto, eu não tiro leite. A gente faz qualquer coisa. Dona Helena, se a senhora não precisa mais de mim, eu vou arrumar a cozinha. Acho bom. Também pode ir, Mrs. Bond. Agora eu vou agarrar a criatura. Jurandir, socorro, Jurandir. Como é bom ser defunto. Seu Bronco, me larga, seu Bronco. Não é melhor. Não é Bronco, morto não pode. Larga, seu Bronco. Morro, pode segurar a vontade. Isso, meu Deus, faz favor. Isso aí é golpe de ar que você está sentindo. Aliás, está fazendo um calor danado. Eu vou tirar a roupa aqui. Ai, seu Bronco. Eu vou tirar a roupa. Filho, louco. Hã? Para com isso. Que isso? Eu morri, filhosa. Estou com calor, ninguém me vê. Eu vou riar tudo. Hã? 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 Que isso? Defunto anda... Espera, dá um canadão, canadão. Vai ser o primeiro strip-tease de fantasma. Tá, pronto. Olha o fantasminha. Fuuu. Está bem? Está bem? Foi uma brincadeira. Você não está morto coisa nenhuma. Pronto, já se esclareceu. É assim que acabou a brincadeira. Acabou? Acabou a brincadeira. Acabou? Hoje eu vou te pedir desculpa aí. Vamos parar com isso de uma vez. Hoje eu vou te pedir desculpa aí. Olha como é que o senhor percebeu? Quando é que o senhor percebeu que ele está brincando? Filhota, eu tenho psicologia, senhor. Eu tenho psicologia. Aqui dentro tem. Aqui dentro tem. É, aqui dentro tem. Está cheio lá dentro. Está cheio lá dentro. Eu não posso dizer de que está cheio, porque a jornada aqui não está lotado. Está lotado. Não vou dizer. Agora eu posso dizer o que você tem. Você pode. Carrabo em choro. Aqui tudo, tudo pelado, né? Tudo liso, né? Tudo piso. Corregador de mosquito. Corregador de furguinha. Para! Agora nada aqui. Agora aqui carrabo em choro.